Agora é hora de você conhecer o contemplado do terceiro prêmio do domingo passado, tá trazendo pra casa uma moto Honda Start no valor de 9 mil reais, esse aqui é o Leonardo, é o filho aqui do nosso querido contemplado que é o Ronaldo Eduardo. Não esperava uma coisa dessa, nossa graças a Deus, ficou na hora certinha, na hora eu precisava. Você quer ficar com a moto Honda Start ou você quer 9 mil reais? Ah, eu vou, era o dinheiro mesmo, eu tô com uns probleminhas aí, minha mãe, eu vou tentar resolver os problemas da primeira, pra depois pensar um bom motivo, um monte mais pra frente consigo. Minha mãe tá cobrando sério aí de saúde, eu vou tentar ajudar ela com o máximo que puder. Minha mãe, graças a Deus, agora ela vai fazer cirurgia. Alguma vez na vida já teve 9 mil reais na conta bancária? Não, 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 até hoje não, agora vai ter. Pelo jeito que ele luta aí, ele é o cara mesmo, assim, sem palavras mesmo. O cara, tem emoção, né, eu, que ele ajuda a gente, velho. O cara é da hora. Se se arrebenta o apresentador também, para com isso, é. Entrega o cheque pro homem então, Neuzão, tá aí, ó, um cheque de 9 mil reais sendo entregue pelo Leonardo, que é o filho do Ronaldo, Eduardo aqui, mais um vargiense, colaborador do Hospital do Câncer, mudando de vida. Sou o Durval, da Penaria Estrela, aqui de Varginha, vendi o terceiro prêmio, venha adquirir aqui, só o Pequente. Tu cê faz de bem pros outros, meu filho, Deus te dá em dobro. Acredito que dá certo, viu, gente.